O segundo e o segundo e o segundo e o salto. Vamos, vamos. Isso não conta! Perna! 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 Vai pra Elva! Vamos lá! Vou aqui! Olha o frontal, olha o frontal Controla o gol Isso, cai fora, cai fora Perna, perna, perna Isso, cai fora, é isso mesmo Eu toco, não vira as coisas Não vira as coisas Toma a perna, Marcel, toma a perna Mão, toma a perna, Marcel Toma a perna, Marcel, vamos lá, Marcel E olha a vida curta Tem suas coisas, tem suas coisas Mão quente, mãe, irmão quente Isso, ofide, irmão quente Não quente,isation Isso, vão quente Isso, vão nela Tケiro, fica Só, Era diferente Claro, fica Calma, vai, só Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vai a mão do curta Outra vez! Outra vez! Sai fora e levanta a cabeça! Sai fora e levanta a cabeça! Coxa! 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 Isso! Sai fora! Isso mesmo! Roda! Roda! Outra vez! Vamos lá!